Bom, nós fomos convidados pelo grupo do GDESP a participar junto com outros publicitários na criação dessa campanha. E a nossa proposta, ela foi a proposta escolhida para determinar o nome do movimento e fazer o planejamento inicial. Então foi um trabalho até o momento voluntário que nós fizemos, esse trabalho ainda tem um desmembramento, mas ele nesse momento resultou na criação desse slogan e dessa marca, que é o movimento Eu Sou São José, um passo adiante e já. Que como você pode observar, é um slogan que permite várias leituras, uma delas Eu Sou um movimento que exatamente conclama as pessoas a se mexerem, a buscarem saídas, né? Um passo adiante e já, que sugere exatamente colocar as coisas dentro de um caminho planejado e razoável, conversando com todas as partes interessadas na busca de soluções para esse movimento e para essa situação que, na verdade, a cidade e o país inteiro vive. E Eu Sou São José, exatamente, conclamando esse orgulho de pertencer à cidade e lutar pela sua melhoria, pelo seu desenvolvimento, pela retomada desse crescimento, que a gente sabe que não é uma missão muito fácil, exige ainda, como eu te falei, muito trabalho e um planejamento ainda a ser feito, né?